a cabeça ai caraca e até aqui viu ai caraca que droga 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 se eu tivesse comi aquela outra armadura teria vencido dele eu acho eu ele é uma sebiunti parece igual o Venom a mano eu tô com a vida guarda esse carnificina também ai eu tô muito machucado ai velho tô sentindo que minha cara tá até roxa não sei porquê tá doendo muito mas tá eu tenho que também trocar minha deixa eu subir aqui eu tenho que trocar minha roupa e também acho que eu vou ligar para Vicky faz tempo que eu não falo com ela desde que eu voltei para a terra e eu acho que teve umas 15 ligações do nerd aqui que ele me mandou ai eu tenho que falar com a Vicky depois que ela levou aquela picada de aranha lá na escola eu tô com medo também ai tá bom eu vou lá falar com a Vicky porque eu quero ver se ela tá bem também ai nossa tem que ver se ela tá bem então vamos lá cara manda uma mensagem falando para Vicky Vicky pra me encontrar é sei lá acho um lugar bom ai para encontrar nela é naquela rua Alfredo eu acho eu não sei muito bem tá bom Karen ai caraca ai tá bom Karen já mandou a mensagem para ela agora vamos lá ai mano vamos lá Vicky 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 Oi Oi o que que aconteceu com você é que é que eu bati num poste e cadê depois cai do chão o meu Deus você tá todo machucado é que eu tava dando de skate sabe de rolê não tá tá caraca é então eu te mandei uma mensagem para saber se você tá bem desde que você levou aquela picada tá mas o que que você precisava urgentemente falar comigo ai duas coisas primeira que eu fiquei cinco dias fora da terra e e eu pensava que aconteceu alguma coisa com você mas esquece o Ned ele não é tipo ele você tá vivo vamos dizer eu não sei tipo eu não vejo o Ned algum tempo eu não vejo o Eloá do tempo tudo que aconteceu depois que apareceu aquela rosquinha gigante no céu depois do passeio a escola ficou de greve né quer dizer sem teve aula né é meio que assim aquele dia do passeio eu tava passando muito mal mas e mesmo mesmo assim eu fui mas eu tava no outro ônibus com a Eloá quando eu vi do nada o ônibus parou e quando eu olhei para o céu eu tive uma dor de cabeça muito grande tive uma rosquinha gigante no céu depois eu não lembro mais de nada eu lembro de ter acordado no meu quarto eu acho que eu não lembro ai tá bom mas deixa eu te falar tem muitos vilões a solta agora eu descobri eu tava lá no perto de um prédio que tava acontecendo um acidente que tava um Homem-Aranha e um cara vermelho e o nome dele é carnificina ele é muito perigoso que eu fiquei sabendo do Homem-Aranha eu não sei eu meio que a minha tia ela falou para eu ir para casa e não ir nesse passeio porque tava tava muito perigoso Nossa tá soltando fogos por aqui e o que que foi Vicky o que Oi você falou que você escutou esse barulho também Olá Olá E aí gente tudo bem com vocês Aranha reverso o que que você tá fazendo aqui o que não posso visitar meus velhos amigos aí primeiro a gente não é só amigo não até onde eu sei eu nem te conheço não lembra de mim é porque eu tô com outro uniforme não lembra quando invadir a escola de vocês Ah e aquele cara Vicky sai sai se esconde que eu vou eu vou ligar para o Homem-Aranha sei lá vou tentar chamar ele de algum algum jeito vai Vicky se esconde agora a gente vai ter uma conversa bem séria Aranha reverso agora é só nós dois ou é o Homem-Aranha ainda bem que você não me entregou perto da Vicky ainda bem mesmo porque eu podia falar e aí o Homem-Aranha porque nós somos a mesma pessoa você só você vai ver vou botar meu traje e que eu vou te matar ativar Aranha de Ferro